E se Seu ainda estivesse vivo em Dragon Ball Super, qual seria seu nível de poder? Seu que é um dos melhores vilões de Dragon Ball, sendo muito querido pelos fãs, Seu já possuía um poder capaz de destruir uma galáxia inteira. Vimos como ele conseguia rivalizar seu poder com o Super Saiyajin nível 2 de Gohan. Mas é se ele não tivesse morrido e estivesse treinando todo esse tempo. Qual seria seu poder atual? Vamos começar falando do número 17 e da número 18. No anime, 17 conseguiu lutar contra o Goku Super Saiyajin, embora Goku estivesse pegando leve com ele. Ele foi capaz de acompanhar e reagir os golpes dele. 17 atualmente deve ter o mesmo poder de Goku Super Saiyajin 3, podendo ser até maior. Número 18 é um pouco mais fraca. Ela deve estar no nível entre o Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3. Então, só com o poder desses dois atualmente, Seu deveria ter um poder similar ao de Goku Super Saiyajin, né? Mas como Seu também possui células Saiyajin, além do nível de 17 a 18 ele conseguiria evoluir até o nível de Super Saiyajin 3, que é maior nível, que um Saiyajin mostrou até agora só dependendo de sua evolução. Então podemos somar além do poder de 17 e 18, Goku Super Saiyajin 3. Com isso Seu teria um poder que rivalizaria com o Super Saiyajin Blue. Só que, Seu também possui células do Freeza. E a maior evolução de Freeza até agora. Supera todos os personagens do Universo 7. Seu seria completamente capaz de atingir e superar Black Freeza. Como ele possui células de todos os guerreiros Z e as de Freeza. Ele se torna o ser com maior potencial de evolução do Universo 7. Então somando, o poder do 17 ou da 18, o de Goku Super Saiyajin 3. E o de Black Freeza. Seu teria um poder capaz de rivalizar até mesmo com os deuses. Superando todos que foram vistos até agora.